O nosso papo já vai começar Ô meu pai, tem dois muros que se metem em riba de mim Ai, agora se derrubar foi minha cinhela Não dá resgate, cinhela caído Calma que é caída, não tô boa, não tô sadia não Deixa de papo comigo Eu sei que você gosta só de mim Não, rapaz Às vezes a mulher eu te dizendo Que a pessoa não tá nem vendo de saúde Se deparar com o caboclo da tua marca Apaz eu te dizer Vem que a coxa tá quase no ponto de usar um corpete, viu? Os peitos aí tão fazendo volume Não dá nada, tá muito bonito Tá mesmo, coisinho de pendurão Tá muito bonito, pirilha Como é? Pirilha! Que dióxia é pirilha, menino? Uma mistura de piavelina com quadrilha Aqui é toda minha salida aí, viu? Eu lembro tanto a caixa junina Eu de rei e você rainha caipira Ai vai, pois quando eu lhe vejo Eu me lembro tanto sabe de aleluia Opa! Aleluia é alegria Você se alegra quando me vê? Não, é porque você se parece com o Judo Ah, rapaz, que é ele, hein, meu rapaz Eu já tenho tanto carinho aqui O negócio todo eu sei Que você é muita areia pro meu caminhãozinho Ah, é isso que tu vai dizer Cantar do Rei Amarca no tempo do Bumba E agora eu vou dar duas viagens Ah, não Eu falei porque tu sonha com uns pés surdos de terra mesmo, de areia Meio que não é? Mas você que começou Tá ligeiro, velho Mas você que começou Tá ligeiro Eu sou barro ninja É Tendi tanta porrada que eu peguei É, meu irmão Eu aprendi Eu aprendi Me diga uma coisa Você poderia me dar alguma coisa? Diga assim Pra beber Ah Um café Deixa eu lhe dar um café, se você quiser E a Nina, eu tava olhando pra ti Hum Seu pai Por acaso É pedreiro? É não Por que? Ah, então deixa pra lá Que eu só sei fazer a cantada Se ele como Pois pega, mas um café é saliente, velho É saliente É? Tem moleque Eu não, me respeite Moleque Não diga isso não Deixa eu ver aqui esse café Se esse café tá bom mesmo Dente monstro Ah, Mariana Café tá bom, nota 10 Café tá nota 10 Agora você De 1 a 10 Você é 11 Esse? Você é de 1 E as outras são de bronze Ai, papai Pois pra mim De 1 a 10 você é zero Rapaz Sai de cima de mim como titulero Rapaz O que é isso, rapaz Pessoa passada como eu Gostou de ti Ah, pois se não é uma cruz de pau d'arco Que eu carrego nas Eu fiz até um poema Pra você Oh, deve ser um poema Eu fiz Pode ir aí, vai me ver Em cima daquela serra Tem um pau pegando fogo Eu queria que seu pai Ainda fosse meu sogro Ah, mamãe Oh, caboclo Dá pra descontar, mamãe Corre agora onde eu te contar Diga No canto deste boteco Tem um pau pegando fogo? Não Tem um cabo de vassano pra mim Quebrar não tinha os pinhaços Não, 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 não Cabra, vai Ui Meu cheiro É a linda, minha filha Oba Você já sobe? Não, não sobe não Ai, não sobe não Sobe não Ai, menina Não sobe não Nem lhe conto, minha filha Ela me conta Aliás, vou contar Que não só você Mas todo mundo que tá em casa Precisa saber desta novidade tão boa E o que foi, menina? Minha filha NK Veículos Tá fazendo Olha, tem esse negócio Tá fácil pra pessoa comprar carro Você quer comprar carro Agora Eu não tô falando você Querer comprar um carro daqui Uma semana, duas semanas É agora, minha filha O momento é este A hora é agora Passa na NK Veículos Porque tem ofertas imperdíveis Pra você comprar agora Ah Confere as ofertas Confere, confere, confere NK Veículos Ofertas imbatíveis Pra você comprar agora Viu aí? Ah, deixa eu comprar meu carro também Minha filha Tu não serve da melhor parte Qual é? Entrada é só 100 reais E o resto é parcelado em até 60 vezes É, mas dejeita isso, senhor É muito que pagar se eu comprar o meu Não que paga não É o trabalho rosto Não acredito não É? Pois passe lá NK Veículos Você sabe onde é? Sim, vou comprar É ali no Balão do São Cristóvo Tá bom? Vamos lá comprar meu carro Fale lá com o Neto e com a Alexandra Olá, senhor Raimundo Como vai? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que acontece de novo? O que foi que aconteceu? Seu Raimundo, eu vou lhe contar Porque o senhor é meu amigo O senhor, o que é? Seu Raimundo, o senhor me acredita Que a Dadinha Olha, a Dadinha não tem o que fazer, seu Raimundo Ela sai com um menino mototaxista Vizinho nosso Parede com parede Tem um crachá de mototaxi e tudo? Mas não tem não O menino, só em dizer Eu já acreditei Porque o menino é muito bom de pilotar Também tá certo Acreditou, acreditou, acreditou Tem que acreditar Seu Raimundo, o pior não é isso? O pior foi que esse menino pegou a Dadinha E a Dadinha pegou uma corrida com esse menino Sim Na sexta-feira, seu Raimundo, só veio chegar na segunda Não acredito Pois pode me acreditar numa história dessa Ah, seu Raimundo, aí não tem E você não tomou uma atitude, não? Ora, seu Raimundo, o senhor me conhece O senhor sabe que eu sou um homem violento É? É, violento Eu também tenho uma atitude mesmo de macho Seu Raimundo, eu sou perigoso E aí o que foi que aconteceu? Não entrado da porta Cheguei por dois Descatitei Não acredito Tadinha você irresponsave Mas mais irresponsave é você, seu mototaxista Rapaz, você foi e aí? Eu disse Como você é irresponsave Como é que vocês passam três dias? Pra chegar aqui em casa? Por que que você não induziu? Eles botam um capacete na cabeça A pessoa se cair e ela morre Quem é que vai me ajudar a criar meus filhos? Mas é um trouxa mesmo Trouxe, filha Trouxe Trouxe Você é uma pessoa Se cair que é bacana Pior ali da minha filha Menina, cadê o bolo? Minha irmã, tu acredita Que aquele netinho caber de cu Ele tem comida Esse bolo daqui Comeu o bolo todinho? Não acredito não Se junta ele, aquele tal de Val Vestir, minha irmã Parece que vai amarrado Pra comer o bolo todinho Comer o Val Quando é pra trazer a merenda aqui Ele quer comprar pão O Val ele come na casa dele Aqui nós comemos bolo Ele comeu tudo Um bolo tão bom na casa do bolo Ô, mulher Me dou tão bem com aquele bolo da casa do bolo Ô, mamãe Ô, minha irmã Nossa, seu bolo tão bom Eu perdi o bolo hoje Mas não tem nada não Pode ser que na próxima semana Eu coma um pedaço, né? É, se você pegar mais... Só o netinho deixar É Não tem nada Vai pro intervalo, meu filho A gente vai e volta Daqui a pouco, né? Não tem que beber o café Tem café? Tem café também Não quero café Mas irmão Quando beber o café também Não acredito não Vai logo pro intervalo Vai e volta Tchau Tchau